Irmãos, muito bom dia. Pois então, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo teu coração e de toda tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para o que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo, hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Isso você vai encontrar no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 1 a 20. E são as promessas de misericórdia que o Senhor tem para ti, para mim e para todos aqueles que, como ele diz ali claramente, que não se desviarem e que quiserem dar ouvidos à voz do Senhor e não dar ouvidos à voz de outros deuses ou de charlatães que te queiram induzir a servir a outros deuses. Veja, Deus clamou para que a terra, ou melhor, ele tomou a terra por testemunha contra nós mesmos, de forma que nós não podemos nem mesmo alegar ignorância, não podemos nem mesmo alegar que está longe para além do mar ou longe no alto dos céus, de forma que nós pudéssemos dizer não, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, eu nunca vi nada parecido sobre isso em lugar nenhum. Não. Todas estas coisas vêm sobre ti, tanto a bênção quanto a maldição. Isso está escrito. Você só tem que te recordar e ler e meditar na palavra porque entre todas as nações por onde quer que você ande, você sempre vai ter isto no teu coração. você sempre terá isto dentro de você muito perto de ti, pois isto tudo estará na tua boca e no teu coração de forma que você não poderá jamais dizer que não sabia ou dizer que estava muito difícil para você entender ou para você achar. Não, não existe nada disso. Lembre, Deus faz uma promessa aqui muito maravilhosa, grandiosa demais, até para o nosso entendimento, porque ele diz que ainda que os teus filhos estejam do outro lado da terra, de uma outra extremidade dos céus, de lá ele a juntará a todos e tomará de lá e os trará para perto de ti. Para que você possa, na terra que teus pais possuíram e que você está possuindo, ter os bens e te multiplique e tenha tudo multiplicado, porque Deus é quem circuncidou o teu coração e o coração da tua descendência de forma que você passa a amar o Senhor Deus, a respeitar ao Senhor Deus, a permanecer nos seus caminhos, a cumprir os mandamentos que ele te ordena. Quer dizer, ele não está te pedindo nada que seja impossível e muito menos está te implorando que você faça, ele está te dando a chance de que você tenha a vida, ele está te dando a chance de que você escolha o que você quer, você pode escolher, ele apenas diz para você seja esperto, rapaz, seja esperto, meu filho, seja esperta, escolha a vida para que você viva e para que teus filhos, para que teus netos também vivam, claro, amando ao Senhor Deus, dando ouvidos à voz dele, apegando-se a ele e indo para perto dele, indo cada vez mais junto dele, porque disto é que depende a tua vida e a tua longevidade, é dessa forma que você poderá habitar na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Veja, nada disto você pode alegar ignorância. Por quê? Porque a palavra é muito clara e ela está nos livros sagrados. Portanto, quando tudo isto vier sobre ti, tanto a benção quanto a maldição, não esqueça, não esqueça, porque não importa onde você esteja, não importa onde você tenha sido levado por Deus por conta dos caminhos da vida, mas você ao lembrar-se de Deus, ao voltar a aclamar a Ele, ao orar a Ele, ao pedir a Ele por misericórdia de dentro do teu coração, de dentro com a tua alma e dando ouvidos à voz de Deus, ou seja, seguindo aquilo que Ele tem ordenado a ti, pode ter certeza, é Ele quem vai mudar a tua sorte e vai se compadecer de ti e vai te ajuntar aos teus, não importa onde eles estejam, Ele os ajuntará e os trará e você vai festejar e você vai estar junto com aqueles a quem você ama e todos dando ouvidos à voz do Senhor, cumprindo os mandamentos que o Senhor desde sempre nos tem ordenado para que fossem cumpridos. Ele é quem vai nos dar com abundância tudo aquilo que precisarmos, vai fazer com que nossas mãos produzam a cem por um, a mil por um, por quê? Porque a obra de nossas mãos terá, será abundante e o fruto do nosso ventre e o fruto dos nossos animais e o fruto da nossa terra serão beneficiados em todos os instantes porque o Senhor tornará a fazer o bem para ti para que você possa servir de exemplo para outros. portanto não espere mais não espere para que essas promessas de misericórdia venham a se cumprir em tua vida creia crê somente em nome de Jesus eu te abençoo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória agora e para sempre beijos bye fui